Interrompemos a nossa programação para voltar com as atividades ao vivo do Parlamento Mineiro. Neste momento, o plenário abriu os trabalhos na reunião extraordinária desta manhã. Nós temos, inclusive, na pauta uma proposta de emenda à Constituição, que demanda um quórum qualificado. Por isso, um grande esforço dos parlamentares para que essa pauta seja trabalhada e votada na manhã desta quarta-feira. Neste momento, o deputado Gleickon Franco faz a leitura da ata da reunião anterior para dar prosseguimento aos trabalhos nesta manhã. Vamos acompanhar os trabalhos. Continua aqui aonde? Não leio a presença, não? Para aqui, para o Negri. O deputado Coronel Santos, segundo o secretário Ador, que procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. No sistema digital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase. Uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, anunciada a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, número 53 de 2020, o presidente suspende a reunião por 30 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos. Os trabalhos fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria. Os deputados Bartô, Guilherme da Cunha, delegado Eli Grilo, Gustavo Santana, sargento Rodrigues, coronel Sandro, Cleitinho Azevedo, Cássio Soares, professor Cleito, Virgílio Guimarães e Bruno Engler. Após o que? Suscita questão de ordem com o deputado delegado Eli Grilo, prontamente respondido pela presidência. A seguir é o substitutivo número 2, submetido à votação nominal, quando se constata que votaram apenas 47 deputados, número insuficiente para a votação na proposta de emenda à Constituição, mas suficiente para a votação das demais matérias constantes na pauta, motivo pelo qual o presidente torna a votação sem efeito. Anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei complementar 72 de 2021, vem à mesa e é submetido à votação nominal e rejeitado o requerimento da deputada Ione Pinheiro, solicitando o adiamento da votação do referido projeto. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Ione Pinheiro, os deputados Guilherme da Cunha, Roberto Andrade e Alencar de Silveira Júnior, após o que é o substitutivo número 2, salvo emendas, submetido à votação nominal e rejeitado, com 36 votos a favor e 6 contras, totalizando 42 votos. Ato contínuo é o substitutivo número 1, salvo emendas, submetido à votação nominal, momento em que se constata que votaram apenas 37 deputados, número insuficiente para a votação, motivo por que a presidência a torna sem efeito. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 83-2022, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Alencar de Silveira Júnior, após o que o presidente verifique de plano que não há acordo especial para a votação do projeto de lei complementar. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 3.766-2022, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado, substitutivo número 1, salvo emendas e rejeitado às emendas, número 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 3.766-2022, na forma substitutiva número 1. Anunciada a discussão em turno, único do projeto de resolução 133-2022, tendo essa sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Bartô, professor Cleito e Alencar de Silveira Júnior, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução número 183-2022. Na sequência, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei número 494-2019, na forma subvencida em primeiro turno, 1.027-2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1.363-2019 e 2.515-2021. Este, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 2.603-2021, e tendo essa sido encerrada, vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Selim Sintroacel, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar. Exposto é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando o substituto número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 2.603-2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei número 2.665-2021, e tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria, o deputado Cristiano Silveira, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 2.765-2021, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, segundo turno, os projetos de lei. Números 2.972-2021, na forma do vencido em primeiro turno, 3.201-2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.248-2021, e tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria, o deputado Charles Santos, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 3.248-2021, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 3.324-2021, na forma do vencido em primeiro turno, e 3.651-2022, e em primeiro turno, os projetos de lei 5.285-2018, na forma substitutiva número 2, e esse prejudicando o substitutivo número 1, 2.538-2021, na forma substitutiva número 2, e esse prejudicando o substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 2.812-2021, e tendo essa sido encerrada, faz tudo a palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Bartô, após o que substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 2.802-2021, na forma substitutiva número 1, ato contínuo submetido à discussão e votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 3.061-2021, na forma substitutiva número 1, 3.373-2021, na forma substitutiva número 2, após declarações de voto dos deputados Bartô e Fernando Pacheco, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18h, e convocando os deputados e deputadas para a ordinária de logo mais às 14h, com a hora do dia já publicada. Levanto-se a reunião. Ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 21 de junho de 2022, presidência do deputado Gil Pereira. Às 14h02, comparece o deputado Dr. Jean Freire, deputado Ana Paula Sequeira, deputado André Quitão, deputado Beatriz Sequeira, os deputados Charles Santos, coronel Henrique, coronel Santos, Cristiano Dalmo, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Inácio, Franco João Vítio Xavier Portela, professor Ineu, Tito e Luiz Gomes. Com a presidência da série parlamentar, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 22, às 14h, anunciando a hora do dia. Essa é a leitura das atas, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Glaicon Franco, pela contribuição. Em discussão, em discussão, as atas. Para discutir a ata, com a palavra, deputada... Para discutir a ata, deputada Ione Pinheiro. Ai, ai, ai. Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos nobres colegas. Primeiro, sejam bem-vindos à Polícia Penal aqui. Pode ter certeza que nós estamos juntos. Viva a Polícia Penal! Votar na Polícia Penal é questão, para mim, de honra, de reconhecimento. Meu voto é junto com vocês. Sim, mil vezes sim, pela Polícia Penal. Parabéns para vocês. Vocês é que são guerreiros, vocês é que são lutadores. Mas eu pedi para discutir a ata, gente, porque logo em seguida nós vamos votar aqui na casa um PL que é um verdadeiro trenzinho da alegria. O trenzinho da alegria dos cartórios. O salário de vocês é pouco, é o salário de trabalhador. Agora, esse que nós vamos votar aqui nos próximos minutos, aqui nessa casa, é um PL que dá várias vantagens, várias vantagens a quem já tem muito. É o rico ganhando mais. Quem ganhava R$ 200 mil por mês vai ganhar R$ 300 mil por mês. E o salário mínimo do trabalhador é R$ 1.212. É um projeto imoral. E eu me sinto responsável de vir aqui e colar para todos os mineiros e todas as mineiras o projeto que está aqui para ser votado nesta casa hoje. cheio de privilégios para donos de cartórios. Um projeto onde o rico vai ficar mais rico. Eu sinto, sim, nós temos que dar o exemplo, exemplo para as próximas gerações. Eu quero que minha filha se sinta orgulho. Eu quero, sim, gente, que meus pais tenham orgulho da filha e cada eleitor, cada mineiro tem orgulho de eu estar aqui hoje. Então, eu quero pedir para vocês, só um pouquinho, vamos pensar, vamos pensar nas próximas gerações, porque um dia a história vai cobrar, e vai cobrar com força e com justiça. E essa casa tem que ser verdadeira. O que eu quero, gente, eu quero é justiça social. Eu quero ajudar a combater a pobreza. Eu quero ajudar a combater a falta de saúde. O que eu quero, gente, é que cada cidadão tenha uma vida justa, com dignidade. Não é justo um trabalhador ganhar 1.212 reais por mês, pagando um gasto de 130, 140 reais, com o dono de cartórios ganhando um milhão por mês, 500 mil por mês, 600 por mês. E nós vamos aumentar aqui essa casa, não com o meu voto, com o meu voto, não, essa regalia para os donos de cartórios. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Vou falar aqui. Mariana, cidade conhecida do nosso amigo deputado Alencarzinho, Tiago Cota, hoje, um registrador lá, ele ganha 150 mil reais por mês, uma média disso. Lá hoje, na cidade, tem seis cartórios. Vai passar a só ter três. Vai ter concentração de riqueza. Só três tabeliões vão ganhar, vão ganhar mais. Vocês acham que é pouco? 150 mil por mês. Mas vai ganhar mais. O tabelião lá na cidade de Mariana. Juiz de Fora, onde a nossa deputada Cheiro, o deputado Noraldino, que se encontra aqui, o Betão. Gente, um tabelião, um registrador lá na cidade, ganha mais de dois milhões de reais por mês. Olha, gente, e dá para entender? Ele é um sortudo, não é mesmo? Porque dois milhões de reais por mês, isso é falta, gente, de respeito com o trabalhador, aquele que sai de manhã com a marmita na mão para ganhar mil e duzentos e doze reais. Nós não podemos aceitar isso. E isso vai ser aqui reafirmado nessa casa. Não com o meu voto. Torna a falar isso com vocês. Conselheiro Lafayette, que é a cidade do nosso querido amigo Glaico, hoje lá tem três cartórios de notas. Todos dão muito bem. Cada tabelião lá ganha mais de 50 mil reais por mês. Olha, o valor do salário do Supremo é 39 mil e duzentos reais. Do trabalhador é 1.212. Mas a cidade vai diminuir o número de cartórios. Vai passar a ser só dois cartórios. É isso que é inaceitável. Barbacena, cidade aí muito conhecida pelos nossos amigos Cristiano Dorgal, lá tem hoje nove cartórios que dão super lucro também. Mais de duzentos mil. Gente, duzentos mil reais por mês. Agora, qual o motivo? Por que não dividir mais? Vai acabar com um cartório de notas e um de civil. Quando acaba, gente, piora o atendimento. Vou dar um exemplo para vocês. Betim, uma cidade de quatrocentos mil habitantes, só tem um cartório de registro civil. Quando alguém quer registrar uma criança, é uma luta. Agora, quando vai casar, vocês imaginam a baratona, tem que ficar na fila, no sol. Agora, quando vai lá registrar o óbito, gente, já é um momento de tristeza. Tristeza. Vocês já imaginaram que tristeza ainda enfrentar a fila e ficar no sol e atravessar a cidade inteira? Por que não divide? Por que não coloca mais cartórios próximos? Nós queremos é mais cartório, melhorar atendimento, justiça social. Nós temos aqui hoje o André Quintão... Deputada, já acabou o tempo de vossa excelência para finalizar. O André Quintão, que é um exemplo, que está aspirando em novos cargos, que sempre foi na justiça, lutou pela justiça social, deputada Rosângela. É um momento de refletir. Eu acho que nós temos que combater essa desigualdade social. Vou falar uma coisa com vocês aqui hoje, já vou finalizar, quero agradecer o presidente. Dizer a vocês que eu já não acredito mais na justiça, que esse projeto é da justiça. Hoje, eu não acredito na justiça dos homens, mas eu ainda acredito na justiça de Deus. Estou com o meu coração mais aliviado, com a tristeza, porque eu sei que tem muita família e muita gente sofrendo. R$ 1.212 não é um salário justo para ninguém. Minha mãe foi uma mulher que deu mais de 60 anos da vida dela pela educação e nós não conseguimos dar para a educação um salário justo até hoje, o piso. Então, isso me entristece. Meu pai era um agricultor, um homem que eu tinha muito orgulho, mas, com certeza, eles dois, meu pai e minha mãe, nos ensinaram o que é ética, o que é ideal, o que é respeitar o ser humano. Então, eu estou aqui hoje para dizer a vocês que eu acredito em Deus e tenho certeza que todos aqui têm a chance de refletir, colocar Deus na vida e lembrar daquele trabalhador humilde que sofre muito, que ganha muito pouco e que é muito sacrificado. Que Deus abençoe a todos os parlamentares aqui hoje que reflitam, junto com Deus, o melhor para o povo mineiro. Obrigada a todos vocês. Valeu, Polícia Penal. Estamos juntos nessa caminhada. Obrigada. Com a palavra, deputado, delegado Eli Grilo. Tiro não, Eli. Essa mala valeu, eu estudei muito. Tem que votar com dignidade, Eli. Está certo? É? Está certo. Vota em branco, então. Senhores deputados, senhor presidente, eu gostaria apenas de agradecer, após ouvir a leitura da ata da reunião anterior, agradecer os senhores deputados e deputadas que nos ajudaram a chegar até aqui. Aqueles que, por um motivo ou outro, não votaram a favor, terão a oportunidade hoje de nos ajudar. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de fazer um pequeno relato sobre a história da PEC 53. Quando cheguei aqui na Assembleia, eu tinha vivido tempos difíceis no interior. E eu vi, eu vi a importância, Antônio Carlos Aranto, da polícia penal e, muitas vezes, sendo o alvo principal do crime organizado no nosso estado de Minas Gerais. Eu gostaria de, em nome daqueles que tombaram na batalha, nomes como a Marcelo Fernandes, da Grande BH, Vívia Cristina, lá da minha querida Uberaba, Renato Damasceno, de Belo Horizonte, Ozenir Marques, de Uberaba, Natan Gomes, de Contagem, Elber Vasconcelos, de Contagem, Vinícius Marinho, da Silva Rego, de Ribeirão das Neves, Edson Ferreira, de Uberlândia, o nosso companheiro Edson, Bruno Henrique, de Contagem, Lucas Luciano, de Uberlândia, Osnir Oliveira, de Janaúba, Marcio Eli, de Uberaba, Faunei, Salvo, de Belo Horizonte, Wesley Fabrício, de Montes Claros, e Bruno Washington, Tameirão, de BH. E aqui eu gostaria de narrar uma pequena história, senhores deputados e senhoras deputadas. Companheiros da Polícia Penal que se encontram na galeria, obrigado por ter atendido o nosso chamado. Eu aproveito a oportunidade para agradecer os senhores líderes, a direção da Casa, no nome do senhor presidente Agostinho Patrus, que não mediu esforços em nos ajudar, em ajudar a Polícia Penal se constituir em uma das mais fortes instituições de combate ao crime no Estado de Minas. Eu gostaria de dizer aqui, senhor presidente, que há uns tempos atrás eu recebi um telefonema de um X9, e todos aqui sabem o que é isso, dizendo que eu iria morrer. Eu estava definido para morrer pelo crime organizado em Uberaba. Eu disse, mas como que você ouviu essa história? Eu ouvia dizendo que vão matar o Eli. Eu me precavi, me preparei para a defesa, mas eu não sabia que na Polícia Penal tinha o Márcio Eli, e era dele que eles estavam falando. Infelizmente, o Márcio não se defendeu no momento que deveria se defender. E é por este motivo que eu estarei sempre brigando pela Polícia Penal, para que ela não tenha que se alimentar da mesma comida do preso, para que ela tenha oportunidade de vencer, para que ela tenha, ao trafegar, ao transitar do sistema prisional para a sua casa, a sua arma para defender. Sabemos que, mesmo com a arma, muitos irão perder a vida ainda, porque hoje a Polícia Penal é o principal alvo do crime organizado. Com esses números que nós demos aqui, e muitos que eu esqueci, e eu peço até perdão e desculpa por não ter mencionado, mas a Polícia Penal merece o nosso respeito, e eu estarei aqui brigando para que ela tenha, além da questão do alimento sadio, o alimento próprio, para quem está trabalhando e não para quem está recolhido, ter também a sua cautela fixa, uma arma de grande calibre, potente, para que ele possa se defender quando for necessário. Eu agradeço a vinda de vocês. Muito obrigado. Vamos vencer essa batalha. Perdemos alguns combates, mas isso é normal. Vamos juntos, vamos trabalhar e vamos ganhar essa guerra aqui hoje. Agradeço, senhores deputados. Devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior, para discutir a ata. Discutir as atas. Senhor presidente, senhores deputados, nobres telespectadores, público presente, Senhor presidente, eu vim aqui hoje nessa tribuna, primeiro para reconhecer a função de todos vocês, declarar aqui o meu apoio à PEC e fazer referência aqui a alguns colegas parlamentares que têm sido aí grandes lutadores para que essa PEC seja aprovada e tenhamos aí um desfecho favorável. quero fazer menção aqui ao deputado que me antecedeu, deputado Eli Grilo. Eu tenho acompanhado o seu esforço, deputado Eli Grilo, para que isso se torne uma realidade. Tenho acompanhado o esforço do governo para melhorar as condições de trabalho da polícia penal. Tenho acompanhado aqui o esforço desse presidente, mas eu não posso deixar de mencionar também meu colega aqui, sargento Rodrigues, deputado sargento Rodrigues, deputado sargento Rodrigues, quero mencionar a vossa excelência aqui, que eu tenho acompanhado o trabalho de vossa excelência também nessa luta. E quero dizer que eu tive uma visita, uma visita não, três visitas, do meu colega deputado Gustavo Santana, que tem visitado gabinete por gabinete, pedido apoio para essa PEC. Então, não podia deixar de mencionar aqui o esforço desse parlamentar em bater na porta de cada deputado e mostrar a realidade da polícia penal, as dificuldades que a polícia penal passa. Deputado, não podia deixar de fazer referência ao esforço de vossa excelência. Contem conosco aí. Bom dia. Com a palavra para discutir a ata, deputado Roberto Andrade. Polícia penal, 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 polícia penal. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, com relação a essa PEC da polícia penal, depois da gente, de discussões, de entendimentos, comandado pelo presidente Agostinho Patruz, com as demais lideranças, ponderamos da importância de se dar essa dignidade, essa atividade da polícia penal. Chegamos, tivemos três momentos, três textos dessa, quatro, aliás, o texto, três textos. O vencido, o primeiro substitutivo, e o substitutivo número dois. Então, depois de entendimento, de analisar todos os três títulos, ontem nós votamos contra, encaminhamos por não votar a favor da PEC. E ontem, já à noite, chegamos, e aí o encaminhamento que eu faço, a nossa base, a base do governo, que para que se tenha, chegamos a um bom termo, que acreditamos que vai atender aos servidores da polícia penal. Esse bom termo seria que vamos ter dois momentos de votação. Então, eu gostaria que os senhores prestassem atenção do que foi acordado sobre a batuta do nosso presidente, que, senão, a gente não teria condições nem de estar pautando essa PEC aqui hoje. Vocês devem ter sido surpreendidos com a pauta que foi colocada ontem, já depois das 10 horas da noite. Então, nós temos o substitutivo dois e o substitutivo um. Então, nós vamos encaminhar para a aprovação do substitutivo número um, que nós acreditamos que vai atender perfeitamente o pleito dos senhores. E o substitutivo dois vai ser rejeitado. E acreditamos que, com isso, estamos atendendo a classe da Polícia Penal de Minas Gerais. Muito obrigado. Então, o nosso encaminhamento é para a aprovação do substitutivo número um. Então, agora, dizendo para os deputados, de acordo com o nosso entendimento, com os demais blocos, nós vamos encaminhar para que seja rejeitado o substitutivo dois e aprovado o substitutivo um dessa PEC e acreditamos que estamos atendendo perfeitamente os pleitos dessa categoria. Muito obrigado, presidente. Não havendo retificação a ser feita, dou as atas por aprovadas. Com a palavra, nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Com a palavra, por questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu queria, primeiro, desejar bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nossos e nossas guerreiras e guerreiros, policiais penais, aguerridos policiais penais que aqui se encontram. Queria cumprimentar o nosso presidente, deputado Agostinho Patros, cumprimentar a todos os deputados e deputadas que aqui se encontram. Da mesma forma, presidente, eu fiz questão de pedir uma questão de ordem, novamente, para enaltecer o primeiro signatário da PEC 53, o nosso colega deputado Eli Grilo, que, ao ter a sensibilidade de poder propor, ter a iniciativa de apresentar a PEC 53, eu sei da aflição que ele está nesse momento. Nós também vivenciamos essa aflição, deputado João Leite. Talvez, V. Exª, o deputado Carlos Pimenta, o mandato antes de chegarmos aqui. A primeira proposta de emenda constitucional a ser aprovada de um parlamentar é muita aflição, porque ele tem que ficar contabilizando votos o tempo todo, se vai dar, se não vai dar, e a gente sabe como é que funciona o psicológico do parlamentar. Eu queria dizer, presidente, que dentro de um acordo aqui, um acordo dos líderes, do líder Ulisses Gomes, aqui liderando a oposição, em nome do líder André Quintão, que está também votando à distância, do líder Cárcio Soares, do líder do governo, o deputado Roberto Andrade, da condução dos trabalhos desta Casa, do presidente Agostinho Patroso, que quero aqui, presidente, dizer da minha alegria de tê-lo como presidente do poder, porque V. Exª engrandeceu o poder, V. Exª enalteceu o poder, fortaleceu o poder, e tenho certeza, o nome de V. Exª será lembrado por muitas décadas nesta Casa, por tudo aquilo que V. Exª fez pelo Parlamento e vem fazendo. Falo isso porque sou defensor ferreio do Parlamento, e o Parlamento, sob a presidência do deputado Agostinho Patroso, teve um outro nível, teve um outro patamar de excelência, e principalmente na autonomia, e reforçando a máxima daquilo que a gente aprende lá na Academia de Direito, que são os freios e contrapesos. Então, o deputado Agostinho Patroso elevou o nível desta Casa. Muitas vezes, presidente Agostinho Patroso, contrariando a prática antiga desta Casa, que era uma prática submissa aos demais poderes do Estado. Mas o presidente Agostinho Patroso deu nova vida, deputado Eli Tarquini. V. Exª, que também é um dos decanos desta Casa e que enaltece o nosso trabalho à frente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Feito isso, presidente, e feito isso, colegas deputados e deputados, a minha palavra eu dirijo aos bravos e às bravas policiais penais do nosso Estado. Quando hoje eu vejo aqui o colega Marcos Terra, o Terrinha, se encontra aqui nas galerias, colega de luta desde 1997, que ombriou conosco e tantos outros policiais penais, que ao longo do tempo vêm trabalhando desde a época da Secretaria de Interior e Justiça. Veja que hoje o jovem primeiro secretário, Tadeuzinho, Tadeu Leite, filho do nosso amigo Luiz Tadeu Leite, que foi secretário de Interior e Justiça. Lembre disso, deputado Tadeu Leite, quando V. Exª for aportar o voto aqui a favor, o seu pai foi secretário de Interior e Justiça, ainda quando o Marcos Terrinha estava também ombriando conosco lá na antiga Secretaria de Interior e Justiça. E o tempo vai passando, a sociedade vai se evoluindo e as demandas da sociedade requerem evolução da máquina pública. E a evolução da máquina pública requer hoje que se estabeleça no texto da Constituição Estadual a polícia penal, forte, revigorada, e, acima de tudo, com o seu papel delineado na Constituição Federal através da Emenda Constitucional 104 de 4 de dezembro de 2019 e, agora, com a proposta de Emenda Constitucional 53, que eu tenho certeza o presidente e os demais membros desta Casa terão o prazer de promulgar essa próxima emenda à Constituição para escrever, para desenhar no texto da Constituição o lugar da polícia penal. Hoje são pouco mais de 17 mil homens e mulheres da polícia penal que fazem um trabalho de excelência. Um trabalho, muitas vezes, não visto pelo conjunto da sociedade ou pelos próprios gestores no nível de primeiro escalão de governo. Mas, enquanto a penitenciária está sossegada, é o trabalho desses homens e mulheres que estão ali à frente, dedicados, abnegados, fazendo um trabalho que, volto a insistir e volto a ressaltar, aos olhos da sociedade e da própria imprensa, não é divulgado que o cárcere está em paz. Quando o cárcere está em paz, é o momento que vocês mais estão trabalhando, mais estão dedicando, mas não são vistos. O cárcere só é lembrado quando, durante a rebelião, quando fizeram aquilo, durante o nosso primeiro mandato, ainda, quando era a Secretaria Interior de Justiça, o superintendente, o ex-superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, Agílio Monteiro, era o secretário da pasta, quando da rebelião, da penitenciária Nelson Gria, e que nós tivemos um agente penitenciário, à época, em coma por 40 dias, devido a um tiro durante uma rebelião. Então, a sociedade não consegue enxergar a polícia penal porque os presídios e as penitenciárias estão em paz. Mas é exatamente por causa desse brilhante trabalho que é feito pela Polícia Penal que vocês não são vistos aos olhos da lente da imprensa. Mas tenham tranquilidade. Aqui nessa casa tem deputados e deputadas sensíveis à causa de vocês. Tem deputados e deputadas que sabem o real valor que vocês têm para o conjunto da sociedade. Então, a minha fala, presidente, a minha questão de ordem é só para dizer o seguinte, a votação da proposta de emenda constitucional 53, na data de hoje, coroa de êxito, o trabalho hercúleo, o esforço hercúleo do primeiro signatário, o deputado Eli Grilo, e também o reconhecimento da polícia penal que será petrificada no texto da Constituição do Estado. É um novo passo. Eu falo isso porque lá em 2003, Terrinha, nós fomos o relator do PL 782, transformado na Lei 14.695, lá na Comissão de Administração Pública, onde naquela época recebíamos o então secretário de Planejamento e Gestão e que acumulava a defesa social, o nosso querido professor Antônio Anastasia, que durante a audiência pública emitimos o nosso parecer, incorporamos a HPEP e criamos no parecer as diretorias de inteligência com a sanção da Lei 14.695. Então, nós temos um trabalho de sintonia, participamos efetivamente como relator do porte de arma da Polícia Penal, demos a vocês outro passo. Mas é assim, é passo a passo que vai ganhando e fortalecendo. Então, vocês são os filhos mais novos do aparato de justiça criminal e que hoje ganham novo status, ganham robustez, vai para o dentro da Constituição do Estado como carreira típica de Estado. Parabéns aos senhores e senhoras, parabéns aos colegas deputados e deputadas e eu tenho certeza, deputado Elegrilo, a sua aflição, a sua expectativa, ela será coroada de êxito e, felizmente, eu pude fazer parte emitindo aqui o parecer em segundo turno dessa matéria tão importante para a sociedade. Ao ver um policial penal ser reconhecido, ele prestará um serviço melhor à sociedade e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigado, presidente, que Vossa Excelência continue sendo abençoado para dirigir e tocar o parlamento da forma que Vossa Excelência vem tocando. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, com a palavra, questão de ordem, deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, bom dia, bom dia, deputados e deputadas, servidores dessa casa, bom dia em especial a toda a polícia penal que se encontra aqui hoje, aqui, viu? Especial aqui, quero mandar um abraço para a Piló, que está aqui, a Piló, parece que tem três mulheres aqui hoje, se eu estou contando aqui, um abraço especial às mulheres que estão aqui, viu? Lugar de mulher onde ela quiser, aonde vocês quiserem, tá? Que Deus abençoe vocês. Eu vou ser bem breve aqui, gente, porque o que vocês querem é que vota o mais rápido possível, essa novela já vem há mais de um ano passado, e a gente tem que dar essa novela agora com o final feliz. Mas eu não poderia deixar de valorizar aqui o Eli Grilo. A minha política que eu faço é que além de fiscalizar, eu gosto muito de tentar mudar essa conduta política. E o Eli não é um adversário de nenhum de nós aqui, não, os 77 deputados que entraram através do voto popular é para defender o povo. Então, tudo que for a favor do povo aqui, a gente tem que valorizar cada um deputado, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro, entendeu? Se o intuito de 77 deputados veio aqui para cá, para poder defender Minas Gerais e defender os interesses da população, a gente tem que valorizar isso. Eu faço questão com gosto de falar aqui, dar os parabéns ao Eli Grilo aqui e que ele possa ter o valor merecido, você vai ter, viu Eli, você pode ter certeza disso. Na época que foi começada a construir essa PEC, o próprio pessoal da Polícia Penal me procurou, Cleitinho, vamos fazer a PEC, mas o Eli já está fazendo. falei assim, se o Eli já está fazendo, vamos deixar o Eli fazer, não precisa de dois fazer não, o importante é passar a PEC, se eu quero o melhor de vocês, eu tenho que estar aqui para isso, sabe? E eu quero só finalizar dizendo o seguinte, eu não entrei aqui por governador, eu não entrei aqui por prefeitos, eu não entrei aqui por vereadores, eu não entrei aqui por políticos, eu entrei aqui pela porta da frente através do povo, através de vocês, eu jamais vou votar contra o povo contra o servidor, eu estou de passagem, eu vou passar, o servidor não, ele fez um concurso, ele programou a vida dele e eu jamais vou ser contra qualquer servidor, nunca vou votar contra o servidor, você tem um soldado aqui para sempre valorizar o servidor, para fazer a hora que a cara do servidor agora vai ter que passar por cima de nós, viu? Nada contra, pode ter sido outro governador, pode ser até meu pai como governador, meu irmão como governador, não é eles que pagam meu salário, quem paga meu salário é vocês, então eu tenho que representar em vocês, voto sim, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo, com a palavra, questão de ordem, deputado Cássio Soares. Vamos juntos! É nós! Vamos juntos! Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, apenas para orientação, para não termos erro na votação e para que todos aqui saibam, a primeira votação é do substitutivo número 2, então nós vamos votar não para o substitutivo número 2, porque o acordo feito era para aprovarmos o substitutivo número 1, então a primeira votação, não para o substitutivo número 2 e posteriormente, sim para o substitutivo número 1, aprovando a PEC 53. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Com a palavra, questão de ordem, deputado Ulisses Gomes. Bom dia, vossa excelência, demais deputadas e deputadas. Eu queria, da mesma forma, em nome do nosso bloco, encaminhar conforme o entendimento dos deputados. E o entendimento é para que a gente aprove o substitutivo número 1, que garanta, sobretudo, aquilo que o autor, deputado Eli Tarquinio, deputado Eli Grillo, apresentou na sua PEC, garantindo a votação do substitutivo número 1. Então, para isso, nós encaminhamos contrário ao 2, todos acordaram desta forma, então, compartilho com os companheiros e companheiras o encaminhamento do voto não ao substitutivo número 2, para que, em seguida, todos possamos, então, aprovar a PEC na forma do substitutivo número 1. Então, só para que todos que aqui acompanhem, ninguém está encaminhando contra a PEC, mas sim no entendimento de aprovarmos o substitutivo número 1. E aí, repito, para que isso aconteça, precisamos, então, rejeitar o 2. Então, é não na primeira votação para o 1, o 2, e aí, de mãos dadas, unidos no entendimento e no acordo, garantindo a PEC, a aprovação do substitutivo número 1. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o líder, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa querida polícia penal, é a mesma coisa para encaminhar o voto para não ao substitutivo número 2 e que todos na nossa bancada, sim, para a polícia penal no substitutivo número 1. prosseguimento de votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 53 de 2020 do deputado delegado Eligrilo e outros que altera os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias. A comissão especial opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresentou ao vencido em primeiro turno. Emendado em plenário, voltou a proposta à comissão especial que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 2 que apresenta ao vencido em primeiro turno. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. As deputadas e deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim. Os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver no mínimo 48 votos favoráveis. A presidência vai renovar a votação do substitutivo número 2. Vamos votar agora o substitutivo número 2 salvo emenda. Estamos votando o substitutivo número 2. Peço às deputadas, deputados que acessem a plataforma porque trata-se de PEC, de emenda à Constituição, portanto, com um mínimo de 48 votos. Vamos votar em primeiro lugar o substitutivo número 2. Em votação. Os deputados votam neste momento a proposta de emenda à Constituição número 53 de autoria do deputado delegado Pelegrillo e outros parlamentares que pretendem implementar a polícia penal no estado de Minas Gerais. Ela já está prevista em nível federal desde 2019 e agora deve ser organizada em Minas. Este novo texto número 2 fez algumas alterações em relação a funcionamento da polícia, algumas palavras que estavam em discordância com algumas ideias, mas os deputados fizeram um acordo para votar o outro novo texto que foi o primeiro da comissão que contempla melhor segundo os parlamentares todas as discussões feitas com as categorias em relação a como é que será promoções, carreiras e todo o detalhamento da polícia penal que será formada pelos atuais agentes penitenciários que trabalham no sistema penitenciário do estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Estamos votando o substitutivo número 2. em votação. Deputadas, deputados, estamos votando o substitutivo número 2 à proposta de emenda à Constituição número 53 de 2020 e 20 do deputado delegado Enigrilo. Como foi lembrado pelo presidente e pelos outros parlamentares que falaram agora, houve um acordo para que esse substitutivo número 2 que é apreciado neste momento não seja aprovado. Ele reflete alterações feitas neste segundo turno. Mas os parlamentares entraram em acordo que as alterações feitas no primeiro turno refletem melhor todo o acordo feito com a categoria para o funcionamento e a implementação da Polícia Penal em Minas Gerais. Ela será organizada a partir da transformação dos cargos dos atuais agentes penitenciários e passará a atuar com a administração autônoma em Minas Gerais ligada à Secretaria de Segurança Pública. votaram sim um deputado. Votaram não 60 deputados. Um deputado votou em branco. Regisse o voto não do deputado Coronel Sandro. Portanto, 61 votos não. Está rejeitado o substitutivo número 2. Vamos então com a rejeição do substitutivo número 2. Passamos a votar o substitutivo número 1. Salvo emenda. Vamos votar agora o substitutivo número 1. Em votação. As galerias recebem os agentes penitenciários que engrossam o pedido de votação pelo substitutivo número 1 que é um novo texto elaborado na tramitação aqui na Assembleia refletindo o acordo com a categoria para que seja implementada em Minas Gerais a polícia penal. Ela já está prevista em nível nacional desde 2019 e agora será criada em nível estadual. Os servidores da polícia penal são agentes penitenciários que deverão ser concursados e com promoções seguindo os critérios de merecimento e antiguidade. O texto prevê que o órgão tenha autonomia administrativa e seja dirigido por um policial penal na classe final da carreira e bacharel em Direito. Segunda chamada de votação em votação. O substitutivo é um novo texto elaborado a partir das sugestões apresentadas pelos parlamentares ao longo da tramitação na casa. Esse substitutivo número 1 segundo os parlamentares reflete melhor toda a negociação feita com a categoria dos agentes penitenciários que agora formarão a polícia penal em Minas Gerais. Uma proposta de emenda à Constituição precisa de no mínimo 48 votos aprovando a matéria. Por isso um quórum qualificado aqui nesta manhã para aprovação da proposta de emenda à Constituição número 53 que cria a polícia penal em Minas Gerais. ...na votação é o voto do deputado Carlos Henrique de sim para não. votaram sim 64 senhoras e senhores deputados votou não um deputado votaram em branco dois deputados portanto está aprovado o substitutivo número 1 salvo emenda com a palavra questão de ordem deputado ... ... encaminhar a emenda encaminhar a emenda a questão de ordem deputado Roberto Andrade presidente deputados a emenda que vai ser apreciada agora encaminhamento é para votar não deputado Cássio Soares questão de ordem em seguida deputado Ulisses Gomes senhor presidente de igual modo apenas para orientar o bloco Minas são muitas votação das emendas não deputado Ulisses Gomes presidente da mesma forma o nosso bloco encaminhamento não mantendo o acordo da aprovação não a emenda deputado Gustavo Santana da mesma forma o bloco a bancada do PL a orientação é que o voto não em votação a emenda número 1 em votação portanto os parlamentares analisam agora uma outra alteração feita durante a tramitação e que não foi não foi acatada pelo acordo feito pelos deputados para aprovação desta matéria é uma proposta de emenda à constituição número 53 de 2020 que cria a polícia penal em Minas Gerais os parlamentares entraram em acordo para que seja aprovado o texto da forma mais original possível na forma do substitutivo número 1 que foi o primeiro discutido aqui na casa a ideia é que detalhamentos dessa matéria sejam vistos posteriormente por meio de lei orgânica leis específicas da categoria o importante segundo os parlamentares é marcar na carta magna do estado a existência da polícia penal para que posteriormente detalhamento de carreiras detalhamento de como funcionará essa administração da polícia sejam trabalhados de melhor forma com a categoria mas a polícia penal mas que a polícia penal seja criada segunda chamada de votação em votação com a rejeição dessa emenda que é o pedido dos líderes de grupo a matéria é aprovada na forma mais original das discussões iniciadas aqui na casa a ideia é que a polícia penal seja funcione a partir da transformação dos cargos dos agentes penitenciários que eles atuem na questão do acompanhamento do funcionamento dos estabelecimentos penais do cumprimento da pena dos presos em Minas Gerais a segurança desses estabelecimentos penais que seja administrativamente autônoma e ligada à Secretaria de Segurança de Minas Gerais uma forma de garantir também que esses agentes penitenciários tenham uma carreira tenham todo o trabalho preservado e mais protegido legalmente eles são os atuais agentes que serão transformados em policiais penais votaram sim um votou sim um deputado votaram não 59 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda número 1 damos agora prosseguimento da votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 72 de 2021 do tribunal de justiça que altera a lei complementar número 59 de 18 de janeiro de 2001 e da outras providências a comissão de fiscalização financeira opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou ao vencido em primeiro turno emendado em plenário voltou o projeto a comissão de fiscalização financeira que opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta ao vencido em primeiro turno pela rejeição das emendas números 1 a 4 e do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno iniciada a votação em plenário foi o substitutivo número 2 ao vencido em primeiro turno rejeitado iniciada a votação do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno não houve coro qualificado para votação a presidência vai renovar a votação do substitutivo número 1 salve emendas informa que as deputadas e deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim e os que desejarem rejeitá-la registrarão não a matéria será aprovada se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis em votação substitutivo número 1 salve emendas em votação solicito deputadas deputadas que acessem a plataforma do cilégio estamos votando projeto de lei complementar com coro especial portanto solicito a todos que fiquem atentos a votação do substitutivo número 1 salve emendas estamos votando o substitutivo número 1 salve emendas trata-se de projeto de lei complementar número 72 de 2021 do tribunal de justiça solicito a todas deputadas e deputados que acessem a plataforma para votação essa é a votação num projeto que prevê extinção e acumulação de cartórios em Minas Gerais esse é um projeto que deu muita discussão aqui porque existia o temor de risco de fechamento de unidades em localidades menores mas isso foi resolvido no novo texto que está sendo analisado pelos parlamentares agora segunda chamada de votação em votação além da questão da extinção e acumulação dos cartórios a comissão de fiscalização acatou e acrescentou no texto da matéria sugestões do TJ que mudou um pouco a matéria acrescentando adequações na técnica legislativa e a lei complementar 59 de 2001 sobre a organização e divisão judiciárias do estado essa norma atualmente vigente sobre subsídios da magistradura estadual prevê que esse subsídio seja autorizado autoriza o presidente do TJ a estabelecer o valor desse subsídio dos desembargadores que não pode ultrapassar 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal por isso a norma além da questão dos cartórios acrescenta também esta autorização ao presidente do tribunal que faça essa modificação levando em conta o limite do Supremo Tribunal Federal votaram sim 50 senhoras e senhores deputados votaram não 5 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 salvo emendas em votação as emendas números 1 a 4 com parecer pela rejeição em votação as emendas tem parecer pela rejeição as deputadas e deputados que acompanham o relator votam não parecer é pela rejeição os que querem que as emendas sejam incluídas no projeto votam sim as emendas de 1 a 4 foram apresentadas pela deputada Ione Pinheiro são emendas que pretendiam ampliar o número de tabelionatos de protesto de título de 4 para 20 na comarca de Belo Horizonte algumas também relacionadas aos números dos tabelionatos mas segundo análise dos parlamentares relatores nas comissões o Tribunal de Justiça já resolveu essa questão com o desmembramento de alguns cartórios em algumas localidades e a garantia de que esses cartórios principalmente nas localidades pequenas sejam preservadas e eles não fiquem sem os tabelionatos para resolver essas questões ligadas à papelada de cartório que eles sejam mantidos nas localidades menores Segunda chamada de votação em votação Agora os deputados analisam detalhamentos da tramitação as emendas que foram feitas e apresentadas em plenário durante o primeiro e segundo turno essas emendas precisam ser aprovadas paralelo ao texto principal esse projeto é um projeto de lei complementar que diz respeito à extinção e acumulação de cartórios em Minas Gerais alguns critérios em relação a isso e também que autoriza o Tribunal de Justiça a ter um parâmetro de reajuste dos subsídios dos desembargadores levando em conta o do ministro do Supremo Tribunal Federal os dos demais membros do Poder Judiciário estão estabelecidos com base no desembargador então deve observar a diferença de 5% entre cada nível de carreira assim está estabelecido na lei essas emendas dizem respeito a algumas questões de números de tabelionato que segundo os deputados já foram resolvidos já foi resolvido votaram 4 senhoras e senhores deputados votaram não 45 senhoras e senhores deputados uma deputada votou em branco portanto estão rejeitadas as emendas números 1 a 4 votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 83 de 2022 do Tribunal de Contas que dispõe sobre a organização e funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da outras providências a comissão de justiça concluiu pela consonalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou a comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça a comissão de fiscalização financeira opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça com a emenda número 1 que apresentou emendado em plenário voltou o projeto a comissão de fiscalização financeira que opina pela rejeição das emendas números 2 e 3 a presidência vai proceder a matéria, a votação pelo processo nominal. As deputadas e deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim, os que desejarem rejeitá-la, não. A matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 39 votos favoráveis. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Informa, deputadas, deputados, que se trata de projeto de lei complementar. Portanto, são necessários 39 votos favoráveis para a aprovação da matéria. O parecer é pela aprovação. Este projeto está em primeiro turno, é do Tribunal de Contas. Ele diz respeito à organização e funcionamento da Procuradoria Jurídica do TCE. O texto estabelece que ela será integrada por um procurador geral, três subprocuradores e quatro procuradores jurídicos subordinados à presidência do Tribunal. O texto traz as atribuições da futura procuradoria, que ficará responsável pela consultoria e assessoramentos jurídicos do Tribunal de Contas. O presidente do TCE alega que as demandas judiciais que envolvem o Tribunal e os conselheiros vêm crescendo com o aumento da judicialização das decisões da Corte. Segunda chamada de votação. Em votação. O Tribunal de Contas estima que a Procuradoria terá um impacto orçamentário nos próximos três anos de 3,3 milhões de reais, mas que está dentro do orçamento previsto pelo órgão, ou seja, não causaria gastos extras ao Tribunal de Contas do Estado. Registo o voto, sim, do deputado João Vitor Xavier no substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 72 de 2021. Ainda, segundo mensagem enviada pelo Tribunal, esse gasto de 3,3 milhões está dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aprovou essa matéria e fez algumas alterações em relação à Procuradoria, levando em consideração como será o preenchimento dos cargos com concurso público e será permitido uma nomeação de servidores efetivos até que esse concurso aconteça. Servidores que sejam já ligados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 6 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. A emenda tem que parecer pela aprovação. Aqueles que desejam acompanhar o relator, votam sim. Aqueles que desejam rejeitar a emenda, votam não. Lembro as deputadas, deputados, que se trata de projeto de lei complementar, portanto, com coro qualificado. Solicito a todos que utilizem a plataforma dos cilégios para a votação. Neste momento, então, os parlamentares analisam as alterações, a emenda que foi feita ao projeto. As emendas são, na verdade, resultados de discussões entre os membros dos poderes durante a tramitação para que o texto seja aperfeiçoado. Trata-se, então, da criação da Procuradoria Jurídica do TSE, que atende a demanda do próprio tribunal. O Tribunal de Contas disse que os gastos estão dentro do previsto no orçamento e ela vai atender a questão de assessoramento jurídico, consultoria jurídica, já que, segundo o tribunal, aumentou muita judicialização das decisões da Corte e essa demanda é eminente. Segunda chamada de votação. Em votação. A Procuradoria terá, então, oito membros, será formada pelo Procurador-Geral, por três subprocuradores e quatro procuradores jurídicos. Eles serão vindos do quadro da UAB, também de concurso público, todos estão subordinados ao presidente do tribunal e, portanto, trabalharão com assessoramento jurídico das decisões, principalmente as que foram judicializadas da Corte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É uma demanda da própria Casa, segundo eles, eles estão precisando desse assessoramento de forma mais urgente, principalmente agora, com essa demanda crescente de judicialização das decisões da Corte. E eles farão, então, a consultoria jurídica dos trabalhos do Tribunal de Contas do Estado. Nos próximos três anos, vai ser um gasto que equivale a 3,3 milhões de reais e está dentro do orçamento do órgão. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 4 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas número... Desculpa, está aprovada a emenda número 1. Está aprovada a emenda número 1, 52 votos favoráveis. Em votação, as emendas números 2 e 3, comparecer pela rejeição. Em votação, comparecer do relator é pela rejeição das emendas números 2 e 3. Deputados que desejam acompanhar o relator votam não. Os deputados que desejam incluir as emendas no projeto registram o voto sim. Quem acompanha o relator vota não. Quem deseja e contra o relator incluir as emendas no projeto vota sim. Algumas sugestões que são apresentadas ao longo da tramitação não são aceitas pela maioria dos parlamentares. Registro o voto sim da deputada Ana Paula no PLC 72. E também o voto sim da deputada Ana Paula no PLC 83. Algumas alterações, como a diminuição do número de pessoas que comporiam essa procuradoria foram rejeitadas, já que a sugestão desses membros foi feita pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Lembrando que essa matéria está em primeiro turno e deve ser ainda apreciada na fiscalização financeira e orçamentária de hoje. Segunda chamada de votação em votação. Portanto, como ela está sendo analisada em primeiro turno, recebendo o parecer agora em plenário, volta para a comissão de fiscalização. A comissão de fiscalização financeira e orçamentária, portanto, deve voltar a apreciar essa matéria hoje às 11h30 da manhã. Há uma reunião e a matéria já está na pauta dos trabalhos. A ideia é que ela volte em segundo turno. Quem acompanha o relator, vota não as emendas. Vote em segundo turno aqui em plenário o mais rápido possível, para que a procuradoria jurídica do TCE seja aprovada em plenário. Ela será composta por um procurador geral, três subprocuradores e quatro procuradores jurídicos. Voto sim da deputada Celise Laviola, no PLC 72. Me desculpe, retificando. Voto sim da deputada Celise Laviola, no PLC 83. Votaram sim, seis senhoras e senhores deputados. Votaram não, 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas números 2 e 3. Discussão em turno único do projeto de lei número 3.650 de 2022, do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, nos termos que especifica. Utiliza recursos por excesso de arrecadação a serem transferidos pelo Fundo Nacional de Educação, FNDE, ao Fundo Estadual de Educação, FEE, no âmbito da Lei Estadual nº 14.172 de 2021. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, com a palavra para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. É impossível ver um projeto sobre recursos para educação e, no mínimo, não usar a palavra para colocar a realidade da educação. Esse projeto, ele diz respeito ao montante de R$ 311.678.032,27, que é do âmbito do Programa Emergencial de Conectividade, que tem por objetivo realizar a transferência automática de recursos a título de apoio financeiro aos estados e ao Distrito Federal para garantia de acesso à internet com fins educacionais a alunos e professores da educação básica, em virtude da calamidade pública decorrente da COVID-19. Eu quero registrar, primeiro, quais são os objetivos dos recursos que nós estamos aprovando aqui como abertura de crédito suplementar e lembrar que o governador em pessoa, ao ser questionado sobre a situação das professoras durante a pandemia e a sua questão salarial, mentiu, numa entrevista de rádio, ao dizer que as professoras haviam, sim, recebido uma ajuda de custo para ajudar a pagar a conta de telefone. Deu a imagem à população de que as professoras estariam reclamando sem razão pela completa ausência de suporte durante a pandemia. Mentiu. Disse que as professoras teriam, sim, recebido uma ajuda de custo para custear a conta de telefone. Os recursos do Fundeb, que nós questionamos à secretária, à secretária de Estado da Educação, que virá novamente aqui na Assembleia Fiscaliza na próxima semana, ao questionarmos a secretária, no último Assembleia Fiscaliza, nós fizemos dois questionamentos. O primeiro sobre a questão do rateio, porque nós sabíamos que naquele momento tinha dinheiro do Fundeb, que o governo não tinha feito o investimento. E o nosso segundo questionamento era sobre a utilização de recursos do Fundeb para pagamento de empresas que assumiram a gestão de três escolas, a OS lá de Feira de Santana. A secretária, primeiro, ela mentiu. É uma coisa extraordinária. Um governo que vive da mentira, mas nas suas redes sociais fala sempre para não cair em fake news. Toda audiência está gravada, todo mundo pode acompanhar. Porque questionada, ela informou aqui ao Poder Legislativo que não, não tinham recursos do Fundeb para a OS, para privatização, para pagamento da OS de Feira de Santana. Isso nós estávamos com o portal da transparência aberto e o governo informou que sim, o pagamento de OS lá de Feira de Santana, que substituiu a professora efetiva, a professora convocada, nas três escolas da região metropolitana, estava sendo parado com recursos do Fundeb. Da mesma forma, quando nós questionamos sobre o rateio do Fundeb, tanto ela quanto os secretários, os representantes da Secretaria da Fazenda, que vieram também em outra audiência pública da comissão, afirmaram que os recursos estavam empenhados. De repente, pelas redes sociais, o governador anuncia um rateio inédito, como se fosse algo positivo, que nada de positivo tem, porque se teve que ratear, significa que ele não cumpriu obrigações relativas à carreira e à remuneração dos profissionais da educação. Então, a mentira, por parte do governo Zema, é cotidiana, pelo menos no que se refere à educação. Como a Casa Legislativa deve ser a fiscalizadora dos recursos da educação, eu só quero pontuar para que, ao votarmos esse projeto, o governo saiba que nós não estaremos votando sem saber a realidade. Por isso que estou usando o microfone, para saber da realidade dos profissionais da educação, inclusive as mentiras que são contadas quando questionamos a utilização dos recursos vinculados. Vocês se lembram dos quase 100 mil telefones que foram comprados e tentaram distribuir depois do fim do ensino remoto? Não sei qual foi a empresa, quem lucrou ao governo do Estado receber quase 100 mil aparelhos de telefone, depois de ter finalizado o ensino remoto, cuja distribuição aconteceu de forma completamente desorganizada e atabalhoada. Inclusive, diretores de escola sendo pressionados, os telefones não eram para todos os alunos, os diretores de escola ficaram como se fossem responsáveis por selecionar aluno A, B ou C, enquanto o número de telefones, além de ser insuficiente, era completamente fora da realidade, uma vez que o ensino remoto já havia sido suspenso na rede estadual. Então, esses 311 milhões vão se somar a mais recursos que o governo do Estado tem, que não faz a destinação correta naquilo que é importante para a educação. E eu quero finalizar, presidente, fazendo o registro de um desabafo de uma professora, porque, no mínimo, nós precisamos saber da realidade das professoras da rede estadual. É claro, eu não vou votar contra o projeto, vou votar favorável ao crédito, mas eu quero que o governo saiba que, ao votar esse projeto, nós continuaremos a tarefa de fiscalização e a denúncia. De toda vez que o governo mente sobre dinheiro da educação, toda vez que o governo só nega informações, como, por exemplo, quando o Conselho do Fundeb foi aprovar as contas do governo em relação aos recursos do Fundeb do ano anterior, o governo não demonstrou que os 70% dos recursos do Fundeb recebidos foram utilizados para pagamento do pessoal ativo da educação. Ele não demonstrou isso. Embora estivesse com dinheiro sobrando no caixa, não cumprir a Constituição porque não paga os reajustos do piso, sequer demonstrou ao Conselho que o fiscaliza, quando dá discussão e aprovação das suas contas, que os recursos foram, sim, utilizados para pagamento pessoal. A gente nem sabe se o dinheiro do Fundeb está sendo corretamente aplicado, porque ele não presta contas corretamente. Como a gente também não sabe qual é a fonte do custeio, do mãos dadas desse ano, que está um leilão na rede estadual. Quem dá mais? O governo oferece um milhão, a prefeitura pede 17 milhões, o governo faz uma contraproposta de 11 milhões e, de milhão em milhão, o dinheiro da educação está escoando para interesses diversos do que é a valorização dos profissionais da educação. Eu vou finalizar com esse texto de uma professora que tem circulado aí nas redes sociais, só para a gente lembrar da realidade da professora e saber da importância da atuação do legislativo. Segundo a professora, e tudo que está escrito por ela é verdade. A minha única tarefa aqui é ser porta-voz, que aqui no tapete vermelho é a prerrogativa nossa fazer as discussões. Não pode férias-prêmio, não pode remoção, não pode convocação, não pode contratação, não pode ficar doente, não pode cumprir o piso. Não pode, não pode. Enfim, nenhum dos direitos dos servidores da educação estão valendo para esse desgoverno Zena. 70% do Fundeb sendo utilizado para barganha com prefeitos a fim de agilizar as municipalizações. Está sendo o pior dos tempos para os servidores públicos, tanto os da carreira quanto os iniciantes. Para ele, o tripé, saúde, segurança e educação não são prioridades. Está brincando com a cara dos servidores públicos. Precisava vivenciar uma semana em sala de aula para ver o tamanho do estrago e prejuízo que o próprio está causando aos alunos e servidores. Escolas reformadas, porém, sem professores. Alunos sem aula, o verdadeiro porta-voz do caos. Com certeza, sem sombra de dúvidas, terminará de exterminar o restinho da educação pública de qualidade que ainda resta no Estado. Esse é o desabafo de uma professora, é a realidade que está sendo vivida pelos profissionais da educação, diferente das propagandas. Com certeza, daqui a pouco vai ter um tweet ou um post no Instagram do governador, porque ele vive no palanque, como se ainda estivesse em 2018 e não fosse o governador do Estado no quarto ano do seu mandato. As escolas estão um caos. A única coisa que ele consegue dizer é que paga em dia, paga em dia a primeira parcela, porque a segunda parcela ele embolsa para fazer outras coisas. É isso que acontece durante os seus quatro anos de governo, não ter feito nenhum reajuste do piso salarial profissional nacional. E esse governo é um governo muito estranho, muito criativo, porque é diferente de buscar cumprir a Constituição, ele busca retirar da Constituição os direitos que ele não quer cumprir. E foi ao Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça declare inconstitucional toda a legislação do piso, desde os artigos da Lei 20.710 à Emenda Constitucional aprovada em 2018, que garante o piso salarial profissional na educação. Nesse momento, ele não foi vitorioso nessa tentativa de retirada da legislação. Então, ele continua sendo o governo. O governo Zema continua sendo caloteiro e fora da lei. Próxima semana, a secretária de Educação vai vir aqui nos apresentar o fantástico mundo do Zema, aquele fantástico mundo em que as crianças só comem agora, porque no governo passado não comia. As crianças só têm escola de qualidade agora, porque nos governos passados não tinha. As escolas estão lindas, reformadas, todos estamos felizes. E os únicos que não estão satisfeitos são aqueles que vestem vermelho. A questão é que a insatisfação está em todo o arco-íris e o governo mente à sociedade dizendo do que não é realidade. Vamos ver na Assembleia Fiscaliza qual vai ser o fantástico mundo do Zema, que será trazido em PowerPoint ou em belos discursos que divergem da realidade. São essas as considerações na discussão do projeto. Presidente, obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Não há outros oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Em votação. Solicito, deputadas, deputados, vamos restartar o sistema para o início da votação. Solicito que aguardem um minuto. Então vamos colocar em votação o projeto de lei número 3.650 de 2022 do governador do Estado. Em votação. Este projeto está em turno único. É um projeto que autoriza a abertura de crédito suplementar. É um projeto em que o governador pede crédito no orçamento do Estado para a Secretaria de Educação. A pasta deve usar o valor de quase 312 milhões de reais para atender a despesas. O dinheiro deve vir por meio de transferências da União pelo Fundo Nacional de Educação Básica. São 311 milhões e 600 mil reais que serão aplicados nas ações desenvolvidas, em despesas desenvolvidas no ensino fundamental, no ensino médio, em apoio ao sistema estadual de educação. Segunda chamada de votação. Em votação. Por meio deste projeto, o governador do Estado recebe autorização do Legislativo para transferir os recursos vindos do Fundo Nacional de Educação Básico, Fundeb, para a Secretaria de Estado de Educação. De acordo com o Poder Executivo, estarão à disposição 311 milhões e 600 mil reais que devem ser aplicados em ações de desenvolvimento dos ensinos fundamentais. Desse valor, 93,5 milhões no ensino fundamental especificamente, no ensino médio, 152 milhões de reais e no apoio ao sistema estadual de educação, 65 milhões. É preciso, portanto, qualquer alteração feita no orçamento do Estado, o governador precisa pedir autorização ao Legislativo, que todos os anos analise as peças orçamentárias do governo. A viabilidade se está de acordo com as legislações ligadas à área econômica em Minas Gerais e no Brasil. Votaram sim, 62, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votou em branco um deputado. Está aprovado o projeto. Com a palavra para declaração de voto, deputado delegado Eli Grilo. Parece que estamos com um problema na conexão do deputado delegado Eli Grilo. Com a palavra para declaração de voto, deputado Antônio Carlos Aretes. Tem sonho? Tem, né? Manifestar aí a nossa alegria de poder ter votado em vários projetos importantes, inclusive aí dos agentes penitenciários, né? O deputado Eli Grilo fez um belo trabalho aí junto com a comissão. Também tribunal de condições, justiça, enfim. E agora também do governo do estado abrindo créditos suplementares. Mas eu queria aproveitar um minuto, a atenção de todos, é porque nós estamos tendo aqui na Assembleia Legislativa, senhor presidente, a feira, a nossa feira da agricultura familiar, deputada Rosário. E esta feira é uma luta nossa, né, deputado André Quintão, de valorizar a nossa agricultura familiar, a Assembleia abrindo as portas, porque aqui é a casa do povo e a casa do povo precisa mostrar que o povo mineiro que nossos produtores, nossos agricultores têm feito um belíssimo trabalho, não só na produção, na produtividade, na qualidade. Não podemos deixar de enaltecer também o trabalho da Emater, da Ipamig, enfim, do Ima, que também habilita esses produtos também. Enfim, e enaltecer o trabalho dos produtores, né, porque sem produtor não tem comida na mesa. Sem produtor, as pessoas passam fome. O Brasil é um exemplo na produção para o mundo. O nosso agronegócio hoje alimenta um bilhão e duzentos ou mais pessoas no mundo, mais de um bilhão, ou seja, cada sete pratos, mais de um hoje é fornecido pelos brasileiros. Isso fruto da força do nosso campo do produtor que trabalha 365 dias por ano, né. Então, enfim, mas eu queria aproveitar para convidar os servidores da casa, quem está nos assistindo pela TV Assembleia, os deputados, para que passem, dê uma passadinha lá nesta feira, que ela é muito importante, é uma forma de valorizar aí os nossos agricultores. Muito obrigado. Deputado Antônio Carlos Arantes, para declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Presidente, na oportunidade, eu queria, nesse momento que a gente teve um avanço nos acordos de diálogo com o governo e na pessoa do líder do governo aqui, eu queria pedir atenção no requerimento que nós apresentamos já na casa, requerimento 11.351, que solicita as informações e cobra do governo, presidente, a liberação de recursos daqueles que aprovamos na Vale, de um projeto fundamental com apoio, inclusive, de V. Exª para a MG 295, que liga consolação à nossa querida cidade de Cambuí. Nós que atuamos na região, sabemos da importância daquela estrada e conseguimos aprovar a importante ação da execução dessa obra tão sonhada ali na região. No entanto, o governo nega nos dar informação, tem o recurso em caixa, os municípios ao entorno se juntaram no consórcio, já fizeram um projeto e a gente espera respostas o quanto antes, para que a comunidade possa ter, ainda antes do processo eleitoral, ou seja, nesta semana, até a semana que vem, a garantia de liberação desse recurso. Então, fica aqui, presidente, o nosso registro de uma ação importante que a gente tem cobrado, com apoio de todos os parlamentares, ao votarmos o projeto de recursos referente ao crime ambiental que a Vale cometeu, que esses recursos sejam, então, direcionados às ações que o povo de Minas precisa. E na nossa região do sul de Minas, em especial em Cambuí, não só o trecho de recuperação de Cambuí, a senador Amaral, que foi importante, não só o trecho de consolação a Paraisópolis, que foi importante, mas, sobretudo, o tão sonhado trecho de asfalto da MG 295, que liga Cambuí à consolação, consolação à nossa querida Cambuí. Fica aqui o registro, a cobrança e a expectativa, presidente, que nos próximos dias, semana, a gente possa ter este anúncio ainda em tempo antes do período eleitoral e a nossa comunidade possa ter o benefício tão sonhado, tão importante para todos, executado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ulisses Gomes. Registro voto sim, deputado professor Cleito, ao substitutivo número 1, APEC 53-2020. Com a palavra, para declaração de voto, deputado Eli Grilo. Para declaração de voto, deputado Eli Grilo. Na sua ausência, com a palavra, para declaração de voto, deputado Alencar da Silveira Júnior. senhor presidente, senhor presidente, adeus a toque, senhores deputados. Ontem, senhor presidente, eu recebi a telefonema de vários agentes penitenciados e contava a realidade do que estava acontecendo. A votação só aconteceu hoje, todos aí podem ter a ciência disso, de todos que participaram, pelo acordo que foi feito e saiu na noite de ontem. E aí eu queria parabenizar, sim, todos aqueles que participaram, Cássio, André, Ulisses, Roberto, presidente Agostinho, com a pressão aí do Eli, do Eli Grilo. Porque só aconteceu, senhor presidente, porque o governo cedeu um pouquinho e falou, vocês votam um projetozinho para mim aí e eu vou deixar vocês votarem, nós vamos dar cor. O que aconteceu foi isso. E aí, mais uma vez, eu quero lembrar que a Assembleia de Minas, a Assembleia de Minas fez e ajudou o governo Zema. A Assembleia, desde a primeira hora e todos esses anos, ela fez a sua parte, ela colaborou com o governo Zema. Então, está de parabéns essa harmonia, senhor presidente. Ontem, eu deixava bem claro para todos os líderes que me ligavam, dos agentes penitenciários. Eu deixava bem claro que só iria acontecer se tivesse esse acordo e o acordo saiu. Eu quero parabenizar mais uma vez o Roberto por essa interlocução que ele fez. Já à noite, já às nove horas da noite, que conseguia mostrar a importância para o governo de negociar, de sentar, de mostrar a importância naquela hora de um projeto dessa natureza. Nós sempre fizemos a nossa parte. Está de parabéns essa casa. Na oportunidade, senhor presidente, eu quero lembrar mais uma vez ao governo, ao governo federal, que está na hora da gente lembrar mais uma vez da BR, que faz Belo Horizonte e Itabirito. Porque nós estamos sem radares, o radar não chega, a conserva da estrada continua sem ser feita. O governo não está cuidando. O governo pediu ao governo federal para privatizar, para colocar o pedágio ali e nós brigamos e não vai sair pedágio nenhum e mostra que fica um desdém. Está deixada para lá essa estrada. Como está, senhor presidente? O sumo passa pouco e há muito tempo não passava na estrada que vai Belo Horizonte até Ipatinga. E eu vi uma marmota, eu fico até bobo. Como é que tem? Os políticos que ali passam naquela estrada onde vai até Ipatinga, sai de Belo Horizonte e vai Ipatinga e não falam muito daquilo ali. Eu fiquei assustado com aquela estrada, senhor presidente, com o que eu vi na BR que faz Belo Horizonte até Ipatinga e depois do trevo ali de Itabira. Eu estou assustado e estou vendo o seguinte, é uma estrada da morte mesmo, senhor presidente. Uracma tudo quanto é lado. Isso, agora no período eleitoral, o governador está falando, ah, nós vamos autorizar, vamos fazer o que é do governo, nós vamos fazer. Mas não vai dar tempo mais. E o que a gente está vendo é a política antiga que sempre aconteceu. Uma política que só é feita em época de eleição. E isso é triste. A gente está vendo que está se repetindo. Mais uma vez, eu quero lembrar a todos que olha aqui, ó, não pode trabalhar só em época de eleição. E a gente está vendo um governo agora que está começando a trabalhar em época de eleição para mostrar, assinando. E tem aí, senhor presidente, o que estão dando de ambulância, liberando ambulância para candidatos, 2 milhões por candidato, pode comprar ambulância aí, para você dar para a sua base eleitoral. Candidato que é candidato pela primeira vez, que está recebendo o recurso para passar para as cidades. Nessa reta final, senhor presidente, é grande. Política antiga no governo do novo. Um abraço, senhor presidente, e um abraço a todos aqueles que acompanham a TV Assembleia, que a TV é essa, que nós criamos anos atrás, para mostrar realmente a realidade do que passa dentro dessa casa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra, nesse momento, para declaração de voto, deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, deputado Tadeuzinho, senhoras e senhores deputados, eu fiz questão de fazer a minha declaração de voto nesta manhã, que é uma manhã histórica e importante para uma categoria de servidores, que são os policiais penais, que saíram daqui com uma votação maciça do projeto de emenda à Constituição da PEC 53, proposta pelo deputado Elegrino. Eu só gostaria de dizer que eu, raras vezes, eu tive a satisfação de votar em um projeto como eu tive hoje. Somente quem conhece a categoria dos policiais penais, aquelas pessoas que vivem num ambiente absolutamente inseguro, perigoso, o policial sai de casa, despede da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, sem saber o que vai acontecer nas próximas horas e muitas vezes volta de casa com problemas, cansado, cansaço mental, cansaço físico devido à pressão. Eu conheço vários policiais penais que estão passando por momentos difíceis na sua vida. Eles estão em depressão, eles estão em cansaço, esgotamento físico e mental, e muitos deles, infelizmente, ou alguns deles, infelizmente, enveredam pelo mundo da bebida para poder superar aquele momento e aquelas grandes dificuldades. A Assembleia de Minas hoje deu uma demonstração de que aqui nessa casa, quando a gente vê momentos iguais a este, projetos desta importância, a Assembleia, ela se supera, deixa para lá das questões político-partidárias, as questões eleitorais e votam como votaram, os senhores deputados votam como votaram hoje. Eu quero cumprimentar todos os policiais penais, recebi várias manifestações da cidade de Montes Claros, da cidade de Santana do Riacho, da cidade de Januária, de Bonito de Minas, de vários locais solicitando o meu voto. E estou feliz hoje por ter dado esse voto, consciente, tranquilo, em função desta categoria, que estão vivendo momentos difíceis, que precisam ser reconhecidos, que precisam ser valorizados. Outro problema, presidente, eu, na parte da manhã, meu caro João Leite, na parte da manhã, eu estava, antes de vir para a Assembleia, eu estava assistindo um dos canais de televisão, e me veio a notícia de que aqueles policiais militares que defenderam a cidade de Varginha, naquele episódio, há seis meses atrás, ou sete meses atrás, quando fizeram um trabalho de inteligência primoroso, esses policiais militares, eles evitaram uma tragédia na cidade de Varginha, tal era o número de marginais que estavam preparados para atacar a cidade de Varginha, assaltando bancos, certamente colocariam cidadãos como reféns para se defender e queimariam carros, veículos, e estavam munidos de um verdadeiro arsenal de guerra. E hoje a televisão estava noticiando que o comando maior da polícia militar não estaria aceitando que estes policiais militares fossem depor na Polícia Federal. Eu acho um absurdo. E não tem que depor mesmo, não. A Polícia Federal, eu tenho o maior respeito pela Polícia Federal, tenho grandes amigos, reconheço o trabalho da Polícia Federal para o Brasil no combate à corrupção, mas isso aí é uma pressão psicológica que acontece com estes policiais militares. Eles foram julgados pela Justiça Militar, que é o fórum que eu acho adequado para julgá-los. Foram condecorados aqui nesta casa como verdadeiros heróis. O povo mineiro reconhece o esforço que estes policiais militares fizeram, evitando o desastre, o caos na cidade de Varginha. E agora, pelo amor de Deus, eles são obrigados a ir depor na Polícia Federal. Por quê? A Polícia Federal tem que ser parceira, João Leite. A Polícia Federal, ela tem que combater o narcotráfico, tem que combater esses crimes que acontecem, e faz isso muito bem. Mas neste momento eu quero solidarizar-me com a Polícia Militar e também como cidadão, eu entendo que os policiais militares já prestaram os esclarecimentos que deveriam prestar e agora eles devem ser deixados com tranquilidade para continuar cumprindo o seu papel como policial militar. Aplaudo a decisão do comando da Polícia Militar. Não vejo aí nenhum confronto entre Polícia Militar e Polícia Federal. Quem propôs tudo isso deve estar equivocado, porque esses policiais militares merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração, e nós temos aqui lutar muito para que a Polícia continue a fazer trabalhos iguais a este para proteger o povo de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, neste instante, para a declaração de voto, deputado Bosco. Com a palavra, deputado Bosco, para a sua declaração de voto. Caro deputado Tadeu Martins, que ora preside esta sessão, fiz questão, caro presidente, de fazer aqui esta declaração de voto para manifestar aqui o nosso reconhecimento aos profissionais, aos policiais penais. Esses policiais nós sabemos que realmente têm um papel preponderante na segurança do nosso Estado, na segurança de todos os cidadãos mineiros e mineiras. Porque nós sabemos que inicialmente nós temos aí o primoroso trabalho da nossa Polícia Militar, com o policiamento ostensivo, com o combate à criminalidade. O papel importante da nossa Polícia Civil na investigação dos crimes ocorridos em Minas Gerais. O papel importante também do Ministério Público e, claro, do Tribunal de Justiça. Mas cabe à Polícia Penal os cuidados com os apenados, com aqueles que já foram julgados e que cumprem as suas penas para depois, no cumprimento dessas penas, voltarem ao convívio à sociedade. E nós sabemos que, neste momento, o cumprimento dessas penas dentro dos nossos presídios, esses nossos policiais penais enfrentam realmente um ambiente muito difícil, um ambiente muito complicado, um ambiente hostil. Porque nós sabemos que nós temos ali apenados de um convívio melhor, outros apenados até assim considerados como pessoas de uma peculiaridade muito grande. Então, portanto, nós sabemos que esses policiais penais enfrentam realmente, no dia a dia, um ambiente muito complexo. Então, portanto, ao votar e aprovar a PEC 53, de autoria do deputado Henrique Grilo, que teve aí esse trabalho brilhante dos nossos líderes, do Roberto Andrade, do Ulisses Comis, do Cásso Soares e também do André Quintão, contando com o nosso presidente Agostinho Patrus, nós temos que ressaltar aqui também e cumprimentar o entendimento do governo do Estado, através do nosso secretário de governo, Igor Eto, que participou ontem à noite dessas negociações, que culminou com esse entendimento, que resultou na aprovação dessa PEC 53. Então, fico muito feliz de ter tido a oportunidade de votar favoravelmente a essa PEC, que vai agora, sem dúvida alguma, trazer uma maior valorização aos nossos policiais penais. Então, fica aí o nosso reconhecimento e o nosso voto favorável, o nosso voto favorável, juntamente com os demais parlamentares, a essa classe tão importante da segurança de Minas Gerais. E aproveitando a oportunidade, caro Tadeu Martins, pedir o seu apoio, como presidente dessa sessão, como primeiro secretário da mesa, o seu apoio ao nosso PL 785 barra 2020. Esse projeto nosso prevê a sessão, por parte do governo do Estado, através do DR, dessas áreas de domínios que ficam às margens das nossas LMGs, das nossas rodovias estaduais. Nós entramos com esse projeto em 2020, propondo a sessão dessas áreas a serem utilizadas pelos produtores rurais. Nós sabemos que essas áreas, já concluindo, presidente, são áreas que muitas das vezes provocam e muito transformam aos produtores rurais, ao próprio Estado, principalmente nas épocas secas. Essas áreas são muitas vezes alvo de queimadas e que passam para as propriedades rurais, causando prejuízos incalculáveis. E uma vez elas sendo cedidas para os produtores rurais para plantio da Moura Branca, nós vamos ter um aumento da produção do Estado no setor produtivo, no setor do agronegócio. E, obviamente, nós vamos ter parceiros ajudando o governo do Estado a cuidar dessas áreas de domínio. Então, gostaria de contar com o nosso presidente para que nós possamos pautar esse projeto aí nas próximas reuniões e votar esse projeto aprovando e fazendo com que essas áreas hoje de domínio, faixa de domínio, se tornem áreas produtivas no nosso Estado de Minas. Era o que eu tinha, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bosco. Com a palavra, nesse instante, deputada Ana Paula Siqueira para a sua declaração de voto. Bom dia, presidente, colega, deputado Adelzinho. Bom dia, colegas deputados, colegas deputadas presentes, toda a população de Minas Gerais que nos acompanha. Estou passando aqui para fazer minha declaração de votos na PEC 53, reconhecendo a importância dos profissionais policiais penais aqui do nosso Estado. Foi uma luta grande. Quero parabenizar aqui o deputado Eli Grilo pela coragem, pelo compromisso de apresentar essa temática. Sou uma das signatárias da PEC e dizer para vocês que acompanhei toda a discussão ainda quando estava na CCJ, foi sobre a minha, no processo em que eu estive na CCJ, que a PEC passou por lá. Votamos sim e votamos sim hoje, conferindo aos profissionais penais todo o direito, toda a garantia profissional que tem. São profissionais importantes, lidam com os privados de liberdade que merecem todo o nosso respeito na promoção da dignidade humana, mas os servidores precisam também de uma melhor estabilidade, de reorganização das suas carreiras. Recebi no meu gabinete representantes dos sindicatos, representantes da categoria e quero aqui destacar a presença do policial penal, Renato Ribeiro, que tanto defendeu a classe, a categoria comigo no meu gabinete. Então fica aqui o registro e o parabéns a todos, às deputadas, aos deputados e principalmente à categoria. Quero aproveitar a oportunidade, presidente, para registrar que no dia 8 de junho foi lida em plenário a instauração da Comissão Especial para analisar a PEC 67 de 2021, que trata sobre o tombamento da Serra do Curral. E ontem, na última reunião realizada pela Comissão Especial, eu, como presidenta da Comissão, declarei a manifestação da nossa comissão favorável ao relatório apresentado pela deputada Beatriz Serqueira, fazendo assim a acolhida da PEC 67, sinalizando o tombamento da Serra do Curral. Esse projeto agora está pronto para análise em plenário e eu queria aproveitar a oportunidade de hoje e dizer para todos e para todas que fizemos um grande exercício de ouvir a população, de ouvir também os nossos colegas parlamentares para que chegássemos a um relatório que contemple o tombamento e a proteção da Serra do Curral. Queria destacar também, presidente, que estou nesse momento na Escola do Legislativo. Estamos aqui numa reinauguração dos cursos de formação e estamos nesse momento fazendo, não sei se vai dar para ver aqui, o programa de formação Mais Mulheres na Política. Uma iniciativa importante da Escola do Legislativo em parceria com o Sempre Vivas, em parceria com a Comissão em defesa dos direitos da mulher. Temos aqui vereadoras, temos aqui militantes, mulheres que estão se preparando para o processo eleitoral de 2022 e esta é uma importante contribuição que a Assembleia Legislativa de Minas também traz para fortalecermos e ampliarmos a participação das mulheres na política. Desejo a todos bom dia, boa tarde. Seguimos adiante. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço a todos os deputados e deputados que participaram dessa sessão extraordinária. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, quarto do dia, já publicada. Levanta-se a reunião. Essa foi a reunião extraordinária de plenário nessa manhã.